Eu quero te ajudar a gente a ver melhor Por favor, muito obrigada, com licença, tudo bem? Pode passar Eu te amo, cara, amigo, pra honrar meu amigo Aquele abraço Bom dia, bom tarde, boa noite Abreça, mãe, abreça, pai Bom dia, bom tarde, boa noite Bebeu assim, é bom demais Essas palavrinhas mágicas Vinho, chupando o pirulito antes de dormir Só sente mais um vidinho, minha esposa Sim, eu não posso Tantinho de dormir Ah, é? Como o puta casa já escovou, só falta você Vinho pra gargão Ah, é? Ah, é? Você vai ficar com os dentes cheios de bactérias Eu adoro escovar os ricos Você vai ficar com os dentes cheios de bactérias Hum, seu filho Sabe por que eu não quis dar meu corpo? Ah Ah Ah, é de noite que as bactérias mais se divertem dentro das bocas sujas. Aposto que esse daqui dormiu com a boca sem escovar. Foi mesmo? Foi. Foi o que ele fez antes de escovar? Chupou pente. Chupou pente. Chupou pente. Vocês vão ver o que eu vou fazer. O menino que chupa pirulito e come, vai dormir nos palmos de dentes. Vou chamar as guias auxiliares. Vou pedir ajuda a vocês. Primeiro vocês vão chamar a Bruxa Azeda. Vamos lá? Um, dois, três e... Bruxareira! De novo que ela não viu. Bruxareira! Bruxareira! Bruxa Azeda chegou! Muito bem, Bruxa Azeda! Agora eu vou chamar minha outra auxiliar, que se chama Caldeirão. Meu Caldeirão é minha auxiliar. Chame por favor. Caldeirão! De novo, forte! Caldeirão! Caldeirão! Muito bem, Caldeirão! Agora, vocês se preparem, que vocês agora vão ver o sonho de mental vida em ti. Cadê? A Baque Bruxa? A Baque Bruxa! Ela estava lá, se jogou junto. Ah, está muito bonita. Então vamos chamar. Chame as Baque Bruxas e eles também. Um, dois, três e... Baque Bruxa! Um, dois, três e... 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 Ah, elas querem o favor também. Primeiro chame em ti. E... 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 Agora chamam os Otas. Otas! E... Otas! Pronto, Bruxa Marga! Pronto, Baque Bruxa! Mas que demora, E... Que demora, Otas! Ota um, dois, três e quatro! Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu! Viu aí? Vamos ganhar uma missão! Vamos transformá-los em... Bactéria! Vamos contar um, dois, três e... Um, dois, três e... Abrito! Vocês vão pegar as crianças que não escovem os dentes! Ah, mas eu não é... E depois você vai matar! Não, você tem Rapunzel! Eu pregarei essa pronta, boa disputa com as bruxas do ponto de pata. Cadê a pronta? Você tá assim? Pronto! A pronta! Pronto! Olha aqui a tronta que eu ganhei de Rapunzel! Eu ganhei uma disputa com as bruxas dos contos de fada! Não é enorme a trança? Vem aqui uma pessoa pegar... Vem, querem me botar o dedo aqui na trança! Vem? Vamos lá! Vamos lá, chamando os idiotas agora 1, 2, 3 e... DIVIRS! VOTAS! Parcia! Viil deployment! Mas a Trinção não era loura! COMO DINISS MANURA LOIRA! Não, mas a Trinção não era loura? Olha pra mim, eu mandei cintá-la, por que eu não sou burra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou o meu cérebro! Ai, isso doeu! Nós um malvado! Ei, espiga, venha anjo! Vamos, coração! Midi, não vamos ser mais idiotas! Queremos nossos dentes fortes! Você tá certo, Otas! Não seremos mais imbecis! Queremos ter nossos dentes... fortes? Ei, agora somos do meio! Ei, espere! Vamos te pedir, vamos transformar de volta, caçadores! Paguinha! E pela gente! Estelim, trim, trim! Pronto! Eu tô diferente! Vamos pegar! Vamos! Rodamos ao normal! Agora eles são do meio! Verdade! Agora eles são do meio! São do meio! Ai, que ótimo! A mãe também anda com o pé! Mas... O que fazem aqui foi sem graças? É! O que fazem aqui foi sem graças? Bruxinha! E tem que pagar! E tem que pagar! Deixa eles responderem! Quando a gente vai no supermercado, a gente não pega fila? Sim! Então, o supermercado tem fila e o quê? Tem que pagar! E não tem que pagar! Hummm! Que barbo! Bruxinhas, vamos ao dentista! Ao dentista, eu?! Eu! Não, dói muito! Eu tô é fora! Não, dói muito! Eu tô fora! Tchau! Ao dentista não! Dói muito! Tô fora! Volta Fica aqui Não quero comandista Não vou, não quero Espelim, trim, trim Volte aqui Espelim, trim, trim Volte aqui Para, se ligure Espelim, trim, trim Agora, Betinha Vamos envelhar Na história de João Filmaria Não, criança As bruxinhas tem que aprender Cuidado Verdade Que cheirinho, trim, trim Olha Estou me sentindo mais do bem E é uma limpa Espera Ai, eu me sento como eu fui agora Com a vontade de limpar minha boca Espera aí, espera aí Só um momento Deixa eu ver uma coisa Água 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 Boca Ah Olha só, peixo Você só tem O dente bom O resto Tudo bem Tudo cariado Não dá E vai É uma limpa É uma limpa Que cheirosa Teremos nossa volta Limpa e cheirosa Vai fazer É isso E o que que você Olha Azeitão é a disco, o resto! A pasta! A pasta! A pasta! A pasta! A pasta! A pasta! A pasta de cal! A pasta de cal! Fio de cal! Fio de cal! Eu vou alunar! Fio de cal! Para quê? Vamos ao dentista! Vamos ao dentista! Todo mundo pode ter um lindo sorriso! É verdade, não é dentinha? A gente pode ter um lindo sorriso? Sim! Por que a gente pode ter um lindo sorriso? Se a gente fizer o que? Escovar os dentes! Tchau dentinha! Tchau! Tchau! Vamos ao dentista! Tchau! Com os dentes tratados ficamos mais bonitos! Concordam, crianças? Sim! Olha! Não esquece o caminho! Você vai direto e vir à esquerda! E no final, vir à direita! Isso! Tchau! Com todos! Tchau, cazador! Tchau, cazador! Tchau, pautinha! Tchau, pautinha! Tchau, pautinha! Tchau, pautinha! Tchau, emprestalzinha e dentinha! E vocês, crianças, cuidem dos dentinhos! Estelim Grimim Vou agora escovar meus dentes Os dentinhos eu vou escovar, escovar, escovar Meus dentinhos eu vou escovar E bem branquinhos vão ficar Eu vou passar a escorinha Sai, sai sujeirinha Pra cima e pra baixo sem parar E bem branquinhos vão ficar Eu vou passar a escorinha Sai, sai sujeirinha Pra cima e pra baixo sem parar E bem branquinhos vão ficar 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 Aplausos 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 Os apresentações muito bonitas Então vocês estão muito de parabéns Se tem alguém aqui dos pais Tem pais aqui deles Meus pais estão de parabéns Que apoiam essas crianças e adolescentes É muito bonito o que é apresentar A gente tem que apoiar sempre, assim, a juventude, as crianças, adolescentes, porque até aprendi a escovar os dentes, viu, gente? Até aprendi a escovar os dentes para ir ao dentista, fui lá esta semana, viu, gente? Parabéns! Olha que ó! Esta é da minha idade, viu? É isso! Estão todos de parabéns, viu? Salve de pão! Primeiro, eu estou congelada, com todas que estão aqui, congelada, de emoção. Estou muito, muito emocionada. O cabelo da irmã é parecido com ele. Mas não todas, porque nesta semana caiu e me cortaram um pouco de cabelo. Agora, tem só quase como um padre. Bom, de verdade, hoje é um dia particular, muito emocionada para ver o compromisso dessa jovem, criança, sobretudo jovem. Mas, sendo eu dentista, você, eu agradeço porque eu, é como fosse uma peça, é uma peça que se adapta aquele trabalho que aqui no centro do Lucas, no consultório dentístico, atende crianças, adolescentes, jovens. E hoje, se expressaram muito bem, porque é a forma de chegar a 80 anos com todos os dentes. Não tem mais pio dental, porque agora, acabou. Não tem pasta, porque eu posso usar outra coisa. Tenho a escova, pego aquela que eu uso para limpar. É assim, os seus dentes e os centavos são como os dentinhos que eles fizeram. Parabéns à professora, parabéns a cada um de vocês, que expressaram a realidade concreta da vida. E parabéns a essas crianças, que gostaram tanto da sua apresentação. Eu tenho a minha idade como vocês. Parabéns. Parabéns.